Olá, começando mais uma Estação Cultura. No programa de hoje, tu confere a segunda parte da nossa reportagem com os músicos Ian e Tiago Ramil, ambos indicados ao Grammy Latino. A gente também conversa sobre o evento Sustentação, Mostra Sustentável de Teatro de Bonecos de Porto Alegre. Mas antes, nós recebemos a pianista Beth Krieger, que se apresenta no Sarau do Solar nessa quarta-feira, acompanhada da artista multimídia Liana Tim. Elas apresentam o espetáculo Blue Noites. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Bom, esse evento saindo do Café Fon Fon, agora já virando de uma maneira itinerante já? Sim, agora já é a segunda vez. A gente já se apresentou no foie do São Pedro, né? E agora a gente vai lá para o Sarau. O que vai ser muito legal, porque é um público que está acostumado a receber apresentações musicais toda semana. A gente vai só introduzir um pouquinho de poesia junto no meio para fazer uma, vamos dizer assim, uma diferença no que está acontecendo lá. Bom, e como é que funciona exatamente esse projeto de vocês? Leandro, tu bem é conhecida pelas tuas outras incursões artísticas, que não a música, mas dessa vez está fazendo só a parte musical, isso, Leandro? Como é que funciona? É, esse projeto começou há um ano e meio, né? Foi uma coragem que eu tive, assim, de tentar colocar para fora esse meu desejo de cantar. Isso é um desejo antigo e eu acho que a Bete me ajudou muito nisso e nós estamos lá no Café Fon Fon misturando standards de jazz ou um pouco de música brasileira com poesia. Então isso é a tônica da ideia, né? Então ele funciona de uma certa forma como um sarau também. É um sarau, é. É um sarau musical e poético, né? E também tem a parte visual que a Leandro se preocupa em função de toda a experiência dela. Tem um cenário, tem iluminação. É uma, vamos dizer assim, uma ambientação artística, né? O que acontece tudo, assim, a pessoa já entra tendo uma experiência, né? Do Blue Noites. Bom, falando nos clássicos, nos standards do jazz, já se tem uma ideia de quais são essas prováveis músicas. Mas em termos dos textos apresentados, são de quais autores, de quais poetas, Leandro? Na verdade são textos meus, né? Eu esse ano estou festejando 30 anos de poesia e aí eu escolho algumas poesias que são muito próximas e muito importantes para mim e a gente diz mesclando com música. Bom, então vamos fazer um número agora para nós, por favor. E depois a gente sai conversando. Love letter straight from your heart Keep us so near while apart I'm not alone in the night When I can have all the love you write I memorize every line I kiss a name I kiss a name That you sign And darling Then I read again Right from the start Love letter straight From your heart 1 And then Yu-i-i-i I toppri Am I-i-ia Am I-i-ia Am I-i-ia I supplement Amém. 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 Bom, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco com a Beth Krieger e com a Liana Etienne e ouve mais uma música. Bom, nesse domingo acontece o Sustenta Ação, mostra de teatro Lambi-Lambi. O evento vai reunir 14 espetáculos em 4 espaços diferentes da cidade. Para falar desse evento recebemos a Lisandra Aiello. Bom, vocês usaram várias referências ao teatro de animação, ao teatro de bonecos. O Lambi-Lambi fala sobre o teatro de bonecos, mas o evento é exatamente qual a técnica que vocês vão utilizar dentro dessa amostra? Então, a técnica principal é o teatro em miniatura, dentro da principal as caixas, né? As caixas Lambi-Lambi. E também algumas outras atividades diferentes, principalmente com a Jennifer, que é a Jennifer Gerard, que trabalha com os bonequinhos não dentro da caixa. Mas ela já usa uma técnica diferente, o próprio corpo dela vira o cenário dessa atividade. Então, mostra várias formas diferentes de minimalizar a ação cênica. Não só a gente tem a estrutura da caixa, mas também tem um pouco além disso dentro do festival. Bom, então a ideia é trabalhar com o teatro de Lambi-Lambi. A gente tem a caixa aqui, que está mostrando, e ela é mínimo menos que a manipulação é através de uns personagens desse tamanzinho assim, tipo... Então, a princípio, é um teatro individual, para uma única pessoa assistir. E como vão funcionar essas apresentações? Então, olha o tamanhinho que a gente está mostrando aqui. Muito pequenos. Em quatro lugares diferentes. E aí, a possibilidade não só de crianças e adultos conhecerem a técnica, mas também conversar um pouco sobre isso. Exatamente. No dia, ali, a gente vai estar em quatro pontos da cidade, que nem tu comentava já. Enfim, a ideia toda do festival... Voltando um pouquinho. O festival, na verdade, ele já teve algumas edições anteriores, mas não era com foco no teatro em miniatura. Era com foco no teatro de rua, de ser uma questão de uma ação sustentável, né? E aí, ele aconteceu em 2010, 2011 e 2012, as outras edições. E esse ano, a gente pensou... O Anderson, que é o organizador do festival, me procurou e ele... Não, estou pensando em fazer alguma coisa que seja mais sustentável. E as caixas são totalmente autossustentáveis e são feitas com material reciclado. Então, é uma proposta que fecha muito mais com a ideia do sustentação. E, então, assim, a proposta de tu usar os espaços não convencionais da cidade e não precisar ter uma estrutura muito grande para que isso aconteça, é a ideia principal, assim, da atividade toda. Bom, vai estar dentro da programação da Feira do Livro, ali por volta, ali dentro dos espaços da feira. Também no DC Navegantes, na Casa de Cultura Mário Quintana. E qual é o quarto lugar que eu esqueci? É... Eu acho que são isso. Bom, passa no Facebook ali e dá uma conferida. Tudo isso no domingo, durante a tarde de toda do domingo, né? Exatamente. Bom, obrigado pela tua presença, Lisana. Lembrando aqui, então, passa lá o Sustentação, nesse domingo, dia 30, e passa no Facebook, no www.facebook.com.br Sustentacal, que toda a programação está por lá, certo? Bom, a Estação Cultura faz um rápido intervalo e, logo após, nós seguimos ouvindo a música com Beth Krieger e Eliana Thiem, e tu também confere a segunda e última parte da reportagem com os artistas Thiago e Ian Ramil, falando sobre a indicação ao Grammy Latino. Nós já voltamos. Tangerine 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 She's all that they claim With her eyes of night And lips as bright as flame Tangerine When she dances by Senorita stares and cabalero sign And I've seen Toes to tangerine Raising every bar Across the Argentine Oh yes, she has Then I wanna run But her heart belongs just to one Her heart belongs to Tangerine Oh yes, she has Then I wanna run But her heart belongs just to one Her heart belongs to Tangerine Well, o espetáculo Blue Noites, projeto apresentado mensalmente no Café Fon Fon, nessa quarta-feira, às seis e meia da tarde, terá uma apresentação lá no Solar, no Sarau do Solar, no Salão José Leogoi, no Solar dos Câmeras. Diferenças muito grandes entre fazer o do Fon 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 para esse adaptado para o Solar ou vai ser basicamente igual? Não, a única diferença é a estrutura, que é um pouco diferente, né? A sala e tal, mas na realidade a gente fez uma apresentação direcionada lá para o Sarau um pouquinho mais curta, porque em geral no Fon Fon a gente tem um intervalo para as pessoas conversarem e tal, a gente dá atenção, assim, dessa vez vai ser mais compacto só. A diferença para essa apresentação mensal do Fon Fon é o repertório, então, que é o repertório um pouquinho menor, mas lá tu acaba tendo também trazendo alguns elementos visuais também, é isso, Leandro? Não, lá não, nós vamos ficar com o cenário da própria casa, né? Mas no Fon Fon você acaba usando alguns elementos visuais também. Sim, sim, a gente usa um painel, nós temos alguns móveis pendurados e tal, iluminação, então, a casa já é aconchegante, né? Então, a gente só contribui um pouco mais para que ela possa mostrar toda a sua exuberância. Bom, então, depois da quarta-feira dessa apresentação no Sarau, quando é que acontecem as edições do Blue Noites no Fon Fon? Em geral, uma vez por mês, né? Nesse mês agora que vem, a gente vai tocar também na feira do livro, no dia 4, às 20 horas, é esse, se eu não me engano? É às 19 horas. 19 horas, desculpa. Bom, até lá a gente dá uma recordada, então. Isso, isso. E aí a gente tem feito as quartas-feiras, é um dia um pouco diferente em função da programação do Fon Fon, mas a gente tem visto que isso tem um público, assim, que tem interesse, não só no futebol, né? Porque quarta-feira é dia de jogo, né, gente? Mas nem todo mundo gosta de futebol e se preocupa em ver outras coisas também. Bom, além de vocês duas, acontecem participações especiais nesses dias no Fon Fon? Já aconteceram, assim, acho que teve uma vez que teve a Corine, o Bretão, cantando, né? Cantou uma música em francês, assim, mas em geral as participações são muito mais da nossa diretora, que é a Janaína Pelizon, que ela contribui com a formação de cênica dela, vamos dizer assim, na preparação de todo o espetáculo. Eu acho que é mais isso. Bom, então, agradeço a presença de vocês aqui. Lembrando que o Blue Noites acontece nessa quarta-feira no Sarau do Solar, no Sarau dos Câmaras. Bom, agora a gente confere a segunda parte do encontro dos artistas Ian e Tiago Ramil. Na matéria anterior, eles falaram sobre suas carreiras e sobre os encontros. E nessa sequência, eles conversam sobre a surpresa da indicação ao Grammy Latino e sobre a repercussão da participação nessa premiação internacional. Outra coisa que eu fiquei pensando dessas indicações, né, porque teve muita coisa boa no Brasil, né, que saiu esse ano. E eu fiquei pensando, porque essa valorização pro nosso trabalho, e eu acho que talvez seja um pouco disso também que se diga, né, do que tá sendo escrito, da forma como a gente escreve, sabe, que não é uma forma tão comum, assim, sabe, ou usual. Os temas mesmo, e o vínculo com a própria escrita, né, eu acho que isso é sensível. A galera sente, sabe, né, de perceber que tem um vínculo daqui. É, a gente também passa, a gente foi indicado por discos, né, então passa pelas composições e passa também pela, pelos arranjos, passa pela escolha do repertório, pelo, né, por toda, imagina a pessoa com um disco, porra, o trabalhão que dá pra fazer um disco e tu receber um reconhecimento desse, assim, é uma coisa muito legal, né, é muito massa, cara, é muito, muito gratificante, né. Tu vê um prêmio de fora que ninguém der nada a ninguém, porque se fosse um prêmio, sei lá, um prêmio daqui, aí daqui a pouco os dois primos estão indicados a melhor disco em tudo, assim, que vai ser, puta, marmelada, a ex-Rabuzinho estão indicados nessa porra. Aí tu olha pro Grammy, cara, o que que o Grammy sabe de qualquer coisa? Não tem, eles não tem, não vão querer fazer média com o Ramil ou vão achar, dar outro olhar. Não, estão, esse olhar de fora é muito legal também, porque pra gente que vem de uma família que tem um monte de músicos, são super celebrados aqui no Brasil todo, vê um prêmio que vai acontecer lá em Las Vegas, com músicos de toda a América Latina e todos os países de língua hispânica e portuguesa, né, do mundo, né. Isso é muito, muito louco, é muito louco, na real, né, eu fico pensando, puta, eu e tu ser indicado pra um prêmio que é... mundial, né, juntos no mesmo ano, com projetos feitos... Com projetos gravados aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, basicamente, né, com um grupo de pessoas muito próximo, né, o Lauro tava nos dois, o Alemão tava nos dois, o Seron tava nos dois, né, a gente fazendo... Eu produzi junto com o Seron, o meu, tu produzi, tu... não, o Zancanaro produziu junto com o Vini, o teu, então... Uma coisa toda feita entre nós, né, que ganhou essa repercussão, assim, é muito significativo, eu acho, é muito significativo, né. É, e é doido porque é muito próximo e também bem distante, né, no sentido do resultado dos discos, assim, né. Acho que sim. Isso é muito massa. Viajante, pés descalços Braços livres voados Tem tanta gente massa fazendo música, tanto artista foda, tu vai... a gente vive num meio onde essas pessoas vivem à margem de uma coisa, que é a indústria, né, a indústria, ela nos... nos soterra, né, a gente vive soterrado por essa indústria, assim, né. Então a gente vive esse monte de artista massa, que é um grupo no qual eu me incluo e te incluo também, a gente vive junto com essa galera soterrado nessa massa de boçalidade que a indústria cria e a gente fica tentando tirar a cabeça pra fora, respirar, se comunicar, se encontrar com esses outros artistas que estão ali no meio e tentar se comunicar com um público que é totalmente privado de ter qualquer tipo de relação com o que a gente faz, porque esse público, o grande público, a pessoa que trabalha o dia inteiro, que vive dentro de uma... dessa máquina de moegente, como diz o Moisés, que eu acho muito bom, que é o nosso mundo, a gente não... as pessoas não têm tempo pra nada, porque elas... acordam de manhã, trabalham o dia inteiro, chegam em casa, tu quer só comer o negócio, descansar, dormir, né, então tu nunca tem o tempo de tá... de tá pesquisando pra chegar em artistas como a gente, que não tão na grande mídia. Se ouve, não reflete, não procura e se acha campeão Então a grande mídia, ela é hegemônica nesse sentido da cultura, então tu... as pessoas são reféns dessa grande mídia, elas gostam do que elas são ensinadas a gostar desde pequeno, porque essa grande mídia, muitos anos, martela todo mundo, e então tu fica totalmente limitado naquele mundo, aí tu ter um escape, como um prêmio desse, que vai ter algum espaço na Avenida Mídia, tu tá lá dentro disso, alguma coisa que pode nos proporcionar um tipo de comunicação com essas pessoas, pessoas, todas que vivem soterradas pela lama da mídia e da indústria, a gente pode ter a possibilidade de se comunicar com essas pessoas talvez, de ter, né, receber um olhar dessas pessoas, de ser ouvido pras pessoas, né, de... Porque muitas vezes também acho que gente como nós, artistas independentes e tal, a gente chega nas pessoas, mas as pessoas também foram acostumadas a gostar só do que tá na mídia, a de só dar importância pro que tá na mídia, né, a gente vive num mundo de propaganda, né, o que tá na TV, o que tá na propaganda é o que importa, é o que interessa, né. Sim. E agora a gente, e não é, e não é. Mas pra, mas voltando pra questão de ser artista independente, né, e a dificuldade da gente conseguir alcançar as pessoas mesmo e não ter muito acesso a esses veículos de imprensa mesmo e... E da mídia mesmo, né, cara, eu acho que esse é o nosso desafio atualmente, assim, conseguir alcançar as pessoas. É. Porque o meu sentimento é assim, pô, não é que as pessoas não... Quando chega, as pessoas gostam e se envolvem, se vinculam, mas é que é muito difícil chegar. E aí tu fica penando pra chegar nas pessoas, pra conseguir alcançar, né, de alugar. É o mar de informação, né, cara. E aí tu vê que, pô, assim... É o mar de informação. É. É o mar de informação, cara. Além de ter muito artista independente agora, até pela facilidade que se tem de gravar um disco, eu acho que isso é bom, porque democratiza a coisa, né, a produção mesmo, assim, fica mais acessível. A gente tem... os artistas independentes em si acabam disputando, de alguma forma, os mesmos espaços ou pequenos espaços, porque não conseguem dialogar. É, mas não deveria, sim, né, não deveria ser assim. E aquilo que a grande mídia investe tem numa reprodução... Tipo assim, são vários pequenos nichos dos artistas independentes, que é muito bom quando a gente consegue fazer um diálogo entre um e o outro. Mas são pequenas bolhas, assim, né, parece. Cada um tem a sua bolha. Umas bolhas são maiores, outras bolhas são um pouquinho menores. Eu mesmo tenho, esse ano, busquei muito fazer parceria com outros artistas, fazer show casado, né. O que falta muito também é esse tino empresarial, esse tino de produtor pra dentro do meio independente, assim, também, né. Porque pro artista ficar já pensando na sua carreira, pensando, fazendo música, organizando gravação, organizando show, fazendo tudo, ainda pensar em juntar todos os artistas do mundo e fazer um esquema, é muito complicado, é muito complexo, né. O mais importante é tu, acho que, se aproximar de quem tu tem afinidade artística, de tu construir coisas juntos. O que a gente fez com o Escuta foi super importante, acho, pra todo mundo que participou, né. Nos colocou em contato com um monte de gente que a gente não conhecia, que viraram amigos, parceiros, né. E até hoje a gente é próximo de muita gente ali e essas afinidades, essas coisas vão acontecendo ao natural, assim, né. Você não sabe o que falar Bom, lembrando que o Ian e o Tiago Ramil se apresentam nessa sexta no Teatro de Arena, às 8 horas da noite. O Estação Cultura vai ficando por aqui e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.